Boa noite, olha, eu subo nesse palco, minha alma cheira talco como bumbum de neném. Ao construir este verso, Gilberto Gil quis apenas mostrar o estado de espírito que toma conta do artista cada vez que reencontra a sua plateia. Ali, ou melhor, aqui no palco, somos apenas o reflexo da energia que vem de vocês. Mas, e no dia a dia, como vive o artista? Foi para mostrar como vivem algumas das cantoras mais amadas do Brasil que produzimos este Hebe por Elas. Aplausos Quem canta seus males espanta, diz o velho adajo popular. Mas a vida de cantor esconde faces e fatos que muitas vezes transformam o canto numa faca de dois gumes, onde os privilégios da fama se misturam com os sacrifícios da profissão. Quando você pensa numa cantora, na vida de uma cantora, que tipo de curiosidade te vem à mente? O que ela faz de noite, antes de dormir e durante, quando estiver dormindo. Por que especificamente durante a noite? Durante a noite? É a hora que o bicho pega mesmo, né? Ele falou que é à noite, né? Não sei se é bem à noite assim que o bicho pega. Que hora que é? É o dia inteiro. Qualquer hora do dia. Você acha que cantora leva uma vida fácil? Eu acho que não. Não é uma vida como as pessoas comuns, né? Assim, não é. A pessoa não pode sair na rua, a pessoa não pode frequentar um lugar público, porque senão vira tumulto, né? Você acha que toda cantora acaba ganhando muito dinheiro? Toda não. Tem que fazer sucesso. Essa vida de cantar é mais rosa ou mais espinho? Mais rosa. O que a senhora gostaria de saber sobre uma cantora? Da vida dela desde criança. Se ela foi como a gente, entendeu? Normal. Geralmente, muitas já nascem de becí, não sabem a dificuldade do dia a dia. E muitas já conseguiam, já de adulto, o esforço, como ela conseguiu chegar ali. Porque não é fácil. Até pra gente levar uma criança pra tirar uma foto, alguma coisa, é do jeito que é. É uma fortuna. O que ela fez? Será que ela levou a vida normal ou ela tentou se prostituir pra chegar lá? A senhora acha que as cantoras se prostituem pra chegar lá? A maioria sim. Por que, senhora? Ah, porque é o que eu te falei. Não é fácil, não é fácil, tá? Então elas fazem de tudo. Então a mulher geralmente cede seu corpo. É verdade que cantora só sabe cantar? Não, não. Eu não acredito que não. A cantora, ela tem outras virtudes além de cantar, né? Mas seria muito... Muito, muito, como é que se diz? Muito... Injusto, digamos assim, né? Que ela só soubesse cantar. Porque antes de cantar, ela fazia alguma outra coisa, né? A vida particular das cantoras deve ser publicada pra matar a curiosidade dos fãs? Eu diria o seguinte, em parte sim, em parte não. Ela tem a sua vida privada que não deve ser revelada. Mais do que uma profissão, a arte de cantar é sobretudo uma tarefa incansável e inesgotável de criação. Que se renova dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. A maneira de ser e de viver daqueles que cantam é igual a de qualquer um. A única diferença é que eles interpretam o sentimento das pessoas enquanto lidam com as suas próprias emoções. Meu Deus! Cada coisa que a gente ouviu aí... Pois é, vamos tentar esclarecer a opinião pública a respeito dessas mulheres fantásticas, essas feras sensacionais que são minhas convidadas de hoje, que são acostumadas a cantar pra grandes plateias. Hoje elas contarão um pouco de suas vidas. Estão com a gente, por exemplo, essa queridíssima Roberta Miranda. Essa lindeza de Baiana, Maria Creuza. Essa lorice de Rosmeire. A juventude da Patrícia. De bozeirão de cantora que é a Selma Reis. Essa notável Claudete Soares. Na plateia também, as Marciana. E a nossa loura querida, Vanusa. Voltaremos dentro de instantes com as feras. Já, já. Pois é, depois daqueles depoimentos que nós ouvimos, a nossa Vanusa pediu a palavra antes do programa começar. Ela quer responder aquela senhora que diz que as cantoras, as artistas, cedem o corpo pra fazer. Gente, o Hebe, sabe que eu fico muito triste porque em pleno século XX, eu gostaria até que essa senhora estivesse presente aqui pra gente conversar pessoalmente. Em pleno século XX, ainda se acha, ainda se acredita que a mulher, a cantora, precisa se prostituir pra conseguir sucesso. Ninguém nunca falou que o homem se prostitui também pra conseguir sucesso. Isso é o machismo da mulher, porque a mulher é mais machista do que o homem. Então, eu gostaria de dizer pra ela o seguinte... Eu gostaria... Eu gostaria de dizer pra ela o seguinte... As cantoras, as cantoras que se prostituíram não estão mais aqui, não. Porque as que se vendem e se prostituem caem rapidamente. Porque o que fica realmente é o valor pessoal, é o talento, é a personalidade, é a coragem da gente lutar. E o nosso trabalho é igualzinho o seu de dona de casa. Nós temos filho, marido, problema igualzinho a senhora. Renúnia, inclusive nós estávamos conversando aqui, a Rosemary até falou em off que todos nós gostaríamos de responder essa senhora, porque a Rosemary acabou de dizer também, eu concordo com ela, que se realmente colocássemos o corpo à frente, corpo não quer dizer talento, não vigaríamos, entendeu? Então isso não acontece que nós todos estamos aqui. Mas é lógico, talento não tem nada a ver com prostituição. A Rosemary também quer responder? Parece que todo mundo está querendo responder aquela senhora. É uma posição meio antiga, né, quer dizer... E errada, né? Totalmente errada de achar que uma mulher que é artista, obrigatoriamente, ela tem que ser uma prostituta. Meu Deus, isso é uma coisa tão velha, tão ultrapassada. Muita dona de casa que eu conheço aí, que Deus me livre. Pode ser até dona de casa, mas até quase casa de prostituição. Vamos então a Roberta Miranda para falar para a gente se o sucesso é mesmo uma gaiola de ouro e tole a liberdade. Porque algumas disseram que o artista não tem direito de sair, não pode, por exemplo, ir num teatro, num restaurante, numa festa. Tole mesmo. Eu concordo, né? Agora, conhecendo esse sucesso de uns anos para cá, é uma loucura. Por exemplo, eu adoro, adoro fazer feira e tentei até, digamos, alguns meses, fazer a minha feira, né? Cheguei na quinta banca, mais ou menos, tive que voltar. Porque não dá mais para a gente ter essa liberdade. Continuo indo para supermercado, continuo indo ao meu cabeleireiro, porque eu sou uma pessoa comum, né? Ou então, às vezes, eu tento pelo menos esquecer do sucesso da Roberta Miranda e me tornar Maria, porque é necessário isso para a gente. Mas é uma loucura. Você consegue esquecer, mas o público não consegue se... É verdade. E é uma loucura, né? Então você tem que andar com segurança, sempre com alguém. E não é legal. Eu acho que... E como é que você convive com isso, né, Hebe? Às vezes, o fã não entende que você está correndo por algum motivo, ou não pode dar atenção para ele. Então, é melhor você ficar em casa, é melhor você não ferir essas pessoas que não entendem, né? Não poder atender naquele momento. Porque se você não atende naquele momento, você magoa o fã. E o fã, ele é um cristal. Então a gente, às vezes, prefere nem sair. A Patrícia, que é muito jovem, eu queria saber de você, Patrícia, se você consegue ter, assim, uma vida normal com os jovens da sua idade. Mais ou menos. Porque existe uma diferença de informações e de cabeça mesmo, né? Porque dentro desse meio artístico, a gente cresce muito, a gente envelhece muito por muita informação. Mais rapidamente, né? E por muita responsabilidade. E, então, eu acho que, assim, por exemplo, uma conversa, pode até ser que tenham jovens que tenham uma cabeça, assim. Não que eu, não estou dizendo que eu sou uma pessoa inteligentíssima, né? Que eu sei de muita coisa, que não é isso. Pode ser que existam algumas meninas que possam ter, assim, o mesmo assunto, né? Mas é difícil de ter uma convivência, assim. Não uma convivência, uma conversa. Por exemplo, essa senhora que falou essa bobagem aí, não sabe que o artista, às vezes, tem que curtir a dureza da solidão de hotéis, quando vai fazer seus shows, deixa a família em casa, deixa filhos quando os tem. Porque, às vezes, a cantora, a artista, às vezes, ela é a mantenedora da casa. Porque o marido já se... É o caso da Vanusa, que sempre foi, né? Que criou e que educou lindamente seus filhos. Você sabe que, às vezes, eu fico pensando que as pessoas não imaginam quantas vezes eu saí da minha casa arrastando a minha mala e deixei a mandareta e o Rafael chorando na porta do elevador, que eu tinha que puxar a porta e fechar e ia embora chorando. Ou eu ficava e eles morriam de fome, ou eu ia trabalhar e deixava sozinho. É esse tipo de coisa, eu acho que o público não sabe. É. Ele não sabe que a gente... Porque tudo tem um preço na vida e a gente paga um alto preço. Um alto preço, é verdade. Um alto preço, porque a gente vive sozinho e, ao mesmo tempo, compartilha a vida da gente com milhões de pessoas. Mas essas pessoas estão ali na sua frente no palco. Às vezes, quando você volta para casa, você aperta o elevador, oitavo andar, paralelas, e aí vai subindo dois, três, quatro. Quando chega no oitavo, você sabe que você vai estar sozinha. E as pessoas não sacam isso. É. Agora, você, por exemplo, você falou no oitavo andar da sua casa, do seu apartamento. E eu conversando com a Maria Creuza, falando sobre o negócio do hotel. Terminou o show, terminou a luz, terminou o brilho. Aí vai para a solidão do hotel. Para a solidão do quarto do hotel. Não é? Tem que contar essas coisas também. É uma das coisas que as pessoas não sabem. Um dos grandes sacrifícios, né, que nós todas enfrentamos, é justamente essa solidão do hotel. Porque, mesmo que a gente seja acompanhado com alguém, ou até uma pessoa que trabalha com a gente. Mas a solidão de alma, que muitas vezes impede que a gente tenha até uma vida social, que se encontre com as pessoas, porque a responsabilidade fala mais alto. E no hotel, você não tem até com quem conversar. Eu já me peguei muitas madrugadas ligando para casa, ou ligando para amigos, para poder me sentir acompanhada. E é um dos grandes preços altos da fama, da profissão. Você é casada, né, Maria Creuza? É justamente a solidão do hotel, hein? Você está casada já há algum tempo, né? Seu marido trabalha com você. Trabalha comigo, sim. Está sempre junto com você. Não está sempre, sempre. Não. Não, às vezes eu enfrento hotéis sozinha. Também sabe. Você sabe o que eu queria falar, já que a Rosemary entrou no assunto? Porque alguns artistas têm um anjo da guarda. Por exemplo, no caso do Aguinaldo Raiol, ele tem a Maria. E se preciso for, a Maria dá banho no Aguinaldo. De tão dedicada, de tão fiel. Mas não é todo mundo que tem. A Rosemary tem a Neuza, que é o anjo da guarda, que arruma tua casa, que arruma tuas coisas. Agora, no caso de algumas que não têm esse anjo da guarda, conta como é que é a sua vida na sua casa. Como é que é você, a dona de casa? Olha, Hebe, eu sou vaidosa, né? Eu gosto das minhas coisinhas. Eu gosto de tudo sempre organizado. Eu sou uma pessoa que gosta da minha casa. Acho que aquele é meu mundinho. E realmente eu cuido daquilo tudo com muito zelo, com muito cuidado. Você mesma que cuida? Bom, eu tenho a Neuza, que me ajuda, claro, muitíssimo. Sem ela, imagina. Mas a administração da casa mesmo, é claro que tudo vem bater em mim. E muitas vezes eu estou muito ocupada, eu estou cheia de problemas. Quer dizer, você não pode dar uma atenção até como deveria. Porque num momento como esse que eu estou vivendo, né? De ter que estar viajando muito. Às vezes as coisas, você fica sobrecarregada, né? Mas eu gosto muito de casa. Você sabe disso, eu adoro casa. Eu acho que é o lugarzinho da gente, seja de que forma for. É o lugarzinho da gente. É onde a gente chega cansado de viagens e às vezes de conquistas e decepções. Mas é ali que você vai se reabastecer junto às pessoas que te gostam, as tuas coisinhas, né? O teu mundinho que te vai dar novas forças para você voltar à luta, né? Por exemplo, nós estamos com duas moças aqui, exuberantes, né? As marcianas, que estão fazendo 30 shows no mês. A Celina e a Jayce, né? Isso. Celina e Jayce. Pois é, 30 shows no mês e ainda manter uma vida normal. Agora vocês, vocês vêm gostosas, se apresentam com essas roupas, com esses shortinhos. Então aquela senhora, aquela senhora virou o ponto aqui, chave do programa. Porque ela vê vocês de shortinho e pensa que pelo fato de vocês virem de shortinho com as pernas maravilhosas, com o corpo divino, ela mistura as coisas. Quer dizer, dentro de casa, como é que são vocês enfrentando esses 30 shows por mês? Olha, é uma vida, a vida das marcianas é uma vida normal, né? Dentro de casa, né? A gente, eu moro sozinha, né? Eu moro com a minha prima Miriam, é quem cuida de mim, da minha casa e dos meus bichinhos que eu adoro. Agora, a nossa vida é difícil, não é fácil não. É muito sofrida, muito. Eu canto desde pequenininha, mas eu já trabalhei também em fábrica, sabe? Não é fácil não, é duro. Até hoje a gente está aí cantando, nós fazemos aí os nossos shows. 30 shows assim também é, porque às vezes tem dublê e tal, então a distância perto do outro, às vezes dá tempo, né? Mas não é fácil não, é muito difícil. Principalmente o meu lado, a minha vida, que sou sozinha e tive que optar pela... E pela família também. Mas não precisou se prostituir para ser o sucesso que vocês são? Não, graças a Deus não. Eu acho que nós estamos aqui porque, primeiro, sei lá, Deus, a luta, a garra, o dom, né? A gente faz com amor, com carinho. E outra coisa também, a maioria dos fãs da gente, claro que tem muitos sim fãs homens, mas são as mulheres e as crianças que admiram. Você precisa ver cada carta linda que elas mandam para a gente. Eu gostaria que, como a Vanusa disse, você estivesse aqui junto com a gente para sentir de pertinho que, sabe? Não é nada disso, não. Olha, não cortando, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a mulher tem que ser vaidosa, né? Ela tem que gostar de si própria, valorizar o corpo, né? Tem muitas mulheres que, às vezes, nem tem tempo com a gente. A gente não tem tempo de ir em uma academia, de ficar fazendo massagem. Não tenho nada contra também, adoro, né, me cuidar. Mas, então, o regime que a gente faz é, às vezes, não dar tempo de almoçar, porque tem muitos compromissos. Agora a gente está gravando disco, fazendo show, viajando. Mas o próprio trabalho da gente já é um grande exercício. Pois é, o que eu estou dizendo, a gente não precisa, né? Você repara que todas as mulheres que trabalham, geralmente, são as mulheres que mais bonitas, sempre elas estão mais bonitas. Por quê? Porque elas estão, elas estão em alerta com os seus dias. Elas estão, sabe, sabendo de tudo. Energia, né? É energia. Elas estão se movimentando. Porque ficar também parada, sem fazer nada, esperando que as coisas também caem do céu, que as coisas aconteçam. Não cai mesmo. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já, porque eu estou adorando esse papo. Espero que vocês também. Os artistas que percorrem o país inteiro, eles são obrigados a enfrentar cada comida, às vezes que não é nada daquilo que eles gostariam. Mas o que vai fazer? Enfrenta, né? Aí quando volta para casa, aí faz aquela coisinha gostosa. Já pensou uma muqueca de peixe com leite de coco? A Reis e a Claudete ainda não falaram. Você, Selma Reis, escutou tudo isso. A revolta foi geral aqui, né? Está todo mundo querendo ainda responder aquela senhorinha lá. Agora, você, por exemplo, você costuma lavar ou passar roupa? Porque eu tenho a impressão que mais ou menos isso o público tem muita vontade de saber. E quando a gente, às vezes, diz, ah, eu fui fazer um macarrão, etc., as pessoas morrem de caçoar, porque pensam que a gente não é capaz. Não, eu sou totalmente capaz. Quer dizer, eu sou filha única, minha mãe sempre me ensinou a fazer as coisas. Quer dizer, eu não me aperto em casa. Eu sou casada, né? Tenho um filho. E eu tenho um cotidiano normal. Quer dizer, se eu dissesse para você que eu faço todos os dias isso, eu estaria sendo uma mentirosa horrorosa, entende? Porque esse cotidiano, eu não tenho saco. Não faz porque não gosta. Exatamente. Eu não tenho saco. Mas eu faço tudo muito legal. Eu entro na cozinha, faço um prato legal, faço um jantarzinho legal. Agora, dizem que quem canta muito bem, cozinha muito bem. Não, é verdade. Eu cozinho legal. E acho que isso é importante. Quer dizer, eu acho que quando você tem marido, quando você tem filho, quando você tem uma família, você tem que saber se virar. Porque às vezes você fica sambada mesmo. Exatamente. A necessidade obriga você a saber fazer. Aí fica aquela frascura. Ah, eu não. Não sei cozinhar. Isso aí não. Eu acho que você tem que ir para a luta mesmo. É, eu acho que qualquer mulher, né? Por mais que ela não... Sabe, por exemplo, a Hebe. Nós somos amigas há muito tempo. Eu sei que a Hebe, sabe, é uma mulher que conhece tudo. Sabe tudo. Vê lá o que vai falar. Não. Então, o que acontece? Eu sei que a cozinha não é um lugar que a gente normalmente se sinta muito bem. Então, porque tem gordura, fogo, cortante. Eu me queimei, lembra aquele dia que eu me queimei? Fiquei um... Queimou na panela. Não, gordura. Quer dizer, eu não tenho intimidade. O que você foi fritar aquele dia? Um bife. Puxa vida, fritar um bife. Quase que... Por que não fritou ovo? É mais fácil. Pois é. Porque eu achei que sabia... Muito difícil. Porque eu achei que sabia fazer um bife. Fritar um bife é muito difícil. Não. É que de repente... Principalmente com o cabelo que a gente tem, né? Não. E outra coisa... Vai direto, tcham. Tudo precisa de prática. Você sai da cozinha cheirando óleo. Tudo. Aquele pior óleo que tem. A gente precisa ter um pouco de intimidade com a coisa. Olho no jogo. Não, você sabe? Olho no jogo. Você tocou num ponto muito bacana, Rose. Seguinte, a gente deveria dizer pra aquela mulher que enquanto ela pensa que a gente... Não, aquela mulher tá engasigada. Só um segundo. Pelo amor de Deus, é lamentável. Lamentável. Eu acho que essa senhora perdeu o marido pra alguma cantora, alguma artista. Não, não, não. Eu acho... Eu acho que ela perdeu... Eu acho que ela perdeu, primeiro, uma grande oportunidade de ficar calada. Segundo, eu gostaria de dizer pra ela, uma coisa que a gente... Que a Rose tocou agora, que me ocorreu, é o seguinte. Enquanto ela pensa que a gente se prostitui, a gente dá uma... Ela deve ser uma dona de casa com um monte de filhos, deve ser, né? Vive lá pro marido e tal. Eu gostaria de dizer pra ela que todas nós, quando falta empregada em casa, a gente vai pra cozinha, vai pro tanque. Eu tenho quatro filhos, eu... Quando falta empregada, eu vou lá, cozinho, lavo, passo, me mato. E a gente dá um tremendo valor pra senhora dona de casa, viu? Porque o trabalho de dona de casa é um trabalho muito difícil e muito digno. Nós gostaríamos que vocês, donas de casa, também considerassem o nosso trabalho também como muito digno. Beleza, meu amigo. E eu gostaria também de dizer pra senhora que a Claudete Soares, que é cantora, que teve um casamento de 20 anos. Você foi madrinha, né? Eu fui madrinha. Quer dizer, ela casou, bacana, maravilhosa. Você continua madrinha, viu? Sem precisar ir pra divã de ninguém, nem sofá de ninguém, nem ceder o corpo, como a senhora acha. Graças a Deus. Que todas as artistas têm que ceder o corpo. Ela cedeu, sim, pro marido dela. Claro. Do qual eu fui madrinha. Claro, com muito orgulho. Ô Claudete, todo mundo acha que a vida de artista é mais fácil como dona de casa, porque ela tem mais facilidade de arranjar empregados. Porque todo mundo gostaria de trabalhar na casa de um artista. E eu tenho a impressão que essa não é bem a realidade. Às vezes é mais difícil. É, a minha vida é bem interessante. Eu não tive filhos. Então, mamãe e papai sempre moraram comigo. Eles são os meus filhos, estão vivos até hoje. Mamãe tá com 82 anos e papai com 87. Agora, com essa retomada da minha carreira, eu estou indo pro Rio agora, pra fazer uma temporada longa no Teatro Rival. Aliás, dia 19 de agosto a estreia. Num show chamado Não Há Mulheres Iguais, onde eu canto 42 compositoras, inclusive Roberta Miranda, uma das homenageadas. Tereza Tinoco. Tanta gente linda. Mas acontece que aí eu tive que levar a mamãe, né, pra casa da minha tia, Araruama. Então, eles são os dois filhinhos que eu não tive. Agora, quanto àquela pergunta que ninguém lembrou de responder, é o que a gente fazia antes. Olha, eu sempre trabalhei, desde 10 anos de idade. Eu já comecei em programa infantil e sempre foi a Rio de Família, né. Eu sempre ajudei em casa. Eu tinha avó viva, né. Aliás, você lembra dela. Ela faleceu depois de 5 anos no meu casamento. Mas eu sempre tive meu dinheiro também, de discos, de apresentações. O meu afastamento foi um pouquinho longo. Mas, de qualquer maneira, eu sempre trabalhava. Então, agora, pra mim, retomar uma carreira outra vez, aliás, uma vida sozinha, vai continuar a mesma coisa do que eu fui antes. Então, não me assusta, não. Agora, aquela coisa do... Eu não vou falar mais nela, porque ela já foi tão falada, né. Ela já foi tão comentada. É, a gente tá dando muita importância. A gente tá dando importância. Mas eu gostaria de dizer pra senhora que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Carteira profissional. Fui a rimo de família. Minha mãe viajava comigo. Quando minha mãe não podia, o pai viajava. Minha mãe ficava até 4 horas da manhã na boate. Muita gente, até hoje, ainda lembro da mamãe lá, tomando conta da virgenzinha dela. Então, eu queria dizer que a vida da gente é igual a de todo mundo. A gente começa muito cedo, muito trabalho, viajando pro Brasil inteiro. É, porque, inclusive, a infância da gente fica sempre segundo plano, né. É, mas eu não tenho infância. Você nem tem muito, porque eu comecei a trabalhar há 10 anos, já tinha que... Como você, a responsabilidade de casa. Mas, olha, gente, eu não trocaria nada. Eu acho que as pessoas não podem confundir. Eu não trocaria a antiguinha de roda, sabe, aquelas coisinhas. O que as pessoas não podem confundir é que a gente tem o direito, sabe, de escolher com quem a gente quer ficar. Claro. Se a gente muda de ideia e quer ter uma outra pessoa na vida da gente, a gente tem esse direito. É, mas isso não é prostituição. Não, mas o artista vive eu, né, Bem? Vive eu, eu mudei sempre que eu tive vontade. Todo mundo muda, só que ninguém fica sabendo. Eu mudo, todo mundo fica sabendo. E tem muitos que tem vontade de mudar e não tem coragem. Então fica se submetendo a um homem que não ama mais, que ela não ama mais. Que não sente mais nada. Porque ela precisa dele, porque ele tem que mantê-la, porque ela não tem capacidade de trabalhar. Então fica dependendo daquele homem. Não tem coragem de se separar. Você sabe, Éb, que eu tô achando que é o seguinte. Nós estamos vivendo um momento, nós mulheres, que eu acho que tá havendo um complô meio encoberto. De, de repente, quando a gente conseguiu, nós mulheres, nós conseguimos, depois de todo esse movimento, nos libertar, nos sair pra rua, trabalhar, voltar, criar os nossos filhos sozinhas. Porque a maioria das mulheres estão assumindo tudo sozinha. Há um complô meio escondido. Tipo assim, olha, você tá querendo tudo, você não pode ter tudo. Você não pode ser artista, se realizar com pessoa, ser uma profissional e ter marido, filho, casa. Não pode. Não, não pode. Então a gente vê a maioria das mulheres infelizes, porque elas estão chegando à conclusão de que se elas forem independentes, elas não vão ter um homem. Só que é completamente o contrário. Eles é que estão com um grande problema. Nós não estamos com problema nenhum, não. Eles é que estão com problema. Mas não resta a menor dúvida que são muitas atribuições pra um ser humano só. Mas é lógico, nós conseguimos fazer tudo. Ser bonita, trabalhar, parir, cuidar de marido, de filho. De tudo. Ser competitiva. E ainda chamam a gente de provilha. E ainda chamam a gente de prostituta. Nem a mulher maravilha. Ah, não pode. E quando eles querem se separar, eles se separam. E a mulher é que tem que cuidar, que educar os filhos, não é? A guarda dos filhos, na maioria das vezes, graças a Deus, fica sob a nossa responsabilidade. Estamos com quem queremos, certo? Eu estou com quem eu gosto, você está com quem eu... A Maria Creus aqui, graças a Deus, sim. E eu também, eu estou com o palco. A pessoa que eu mais amei em toda minha vida é o palco. Então eu continuei e voltei pra ele. Falou, Claudete. Adoro, gostei. Falou, Claudete. Eu tenho um ditado que eu repito pra mim, é o seguinte. O aplauso do público é muito melhor do que o aplauso de um homem, sabia? E eu não sabia... Claro, claro que é. Daqui a pouco nós vamos saber de algumas das nossas convidadas. Como administrar as cantadas. Já, já. Pois é, você aí em casa, continua correndo pra lá, correndo pra cá, fazendo mil coisas ao mesmo tempo? Pois é, então, olha, você precisa da segura proteção que o leite hidratante e desodorante Mononge proporciona. É, tem que ficar limpinha, cheirosinha, bem gostosinha. Porque só o Mononge tem dois aromas que nos acompanham o dia inteiro. Leite hidratante e desodorante Mononge. Eu e você, com muito amor. Bom, Roberta Miranda, como escapar das tradicionais cantadas? Bom, é difícil, né? Às vezes tem cantada sutil e cantada, assim, imediata. Eu lembro que... Eu lembro que em Manaus, inclusive, eu tava perguntando pra Rosa aqui, meu amigo, de como chama o cara que fica dentro do elevador, assessorista, né? Ameacei de entrar no elevador. Ele foi lá em Manaus. E ele disse, ah, Roberta, entra aqui que nós vamos ficar presos, nudes, mandar. Eu digo, ah, meu filho, eu tenho fobia. Quer dizer, não ia ser um amor muito legal porque eu morro de fobia, entendeu? E logo dentro do elevador, nunca mais, até hoje, desço as escadas, subescada, mas aquilo eu fiquei traumatizado. Comentador Jamé. Jamais. Agora, você tem que saber se sair, né? Sorrindo, então, às vezes, não ouvindo. Agora, a pena danada que dá é quando alguém te dá uma cantada que você diz, hum, realmente, é um grande número. E tem que se manter. A Patrícia, que tá quietinha, que a gente também não deu muita oportunidade pra falar, nós perguntamos das cantadas, nós perguntamos de empregados, em casa, como é que é? Você, como é que você reage às cantadas e como é que é o seu dia a dia? Ah, as cantadas é bem jogo duro, né? Porque, às vezes, eu recebo até cantada de senhor de idade mesmo, né? Eles pensam que a gente é... Mas agora tá muito na moda. A gente tá lá pra agradar as pessoas, né? Os senhores de idade agora estão muito moderninhos, eles estão gostando muito de garotinhas. Os famosos tigrão, né? 16, 17 anos, eles se sentem muito amados. É verdade. Mas é o primeiro sintoma do homem, quando ele se sente velho, é realmente partir pra ter uma pessoa muito jovem do lado. E aí, Patrícia? E ainda bem, ainda bem, porque, às vezes, eu consigo sair porque eu ando com meu pai sempre do meu lado, né? Então, como ele é muito novo, ele aparenta ser muito novo, as pessoas pensam que ele é meu marido, que é meu namorado. Então, ele tá sempre do lado pra dispersar qualquer cantada, assim, mais pesada, né? Que aí fica difícil. A gente aprende a ficar brava. A gente aprende a ficar brava, né? 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 É, também. Que eu não sei o que que acontece, entendeu? Que passa só pela coisa da sedução. Mas não, as pessoas não chegam pra mim e falam assim, Selma, eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que você, entendeu? Eu tenho uma postura tão definida, eu acho, como pessoa, como mulher, que essa coisa não me acontece. Eu não tenho esse problema. Eu também não. Não adianta querer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não adianta, nem vem que não tem, entendeu? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta pra uma das nossas cantoras? Maravilhosa. Eu adoro quando a plateia pergunta. Garotão aí atrás das marcianas. Quer perguntar alguma coisa, né? Tá gostando das coisas que a gente tá falando? É, no fundo tá muito difícil da gente ir. Eu posso perguntar uma coisa pra ele? Quem, quem, quem? A Geise. Pra ele? Já que ele não pergunta, ela quer. Os olhos dele são de verdade ou ele mandou fazer? Nossa, é assim. E ela tá de costa, hein? De costa, viu? Ô Geise, você não viu nada? Olha os lindos que tá aqui, ó. É mesmo? Eu tô de longe aqui. Lindo. Olha aí, meu Deus do céu. Eu já pedi até o telefone dele. E as mulheres também cantam. Eu já pedi o telefone dele. Nós nos defendemos, nos defendemos. Aliás, a mulher faz tudo. Mas quem é por isso? É, juro por Deus, não é verdade. Eu pedi o telefone dele. Mas quem conquista é a mulher. Maravilha. É, Bi. Quem conquista, no fundo, no fundo, é a mulher. É verdade. Quando a mulher quer, a filha não escapa. É, não adianta porque não acontece nada. Eu concordo, concordo. Ela não... Mas você sabe o que ela adianta. A mulher cansa, a mulher ganha, a mulher conquista e o homem fica cantando de galo. Eles não sabem nada. Eu sou macho. Se a mulher souber realmente a força que ela tem, né? A mulher não sabe a força que tem. Tudo acontece por causa da gente. Por quê? O mundo é movido pela emoção. E nós, mulheres, somos a emoção personificada. Não sou feminista, não. Eu sou feminina. Pois é. Você veja, eu ia perguntar exatamente isso para a Maria Creuza. Porque hoje me parece que os tempos mudaram mesmo. Já não são os homens, né? Que tomam esse tipo de atitude, né, Maria Creuza? A mulher é que está agora investindo, né? A mulher investe. Exatamente perguntar isso quando a Vanusa falou. Você acha mesmo que a mulher é que... Acho. Acho. Vai lá, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer. A mulher escolhe, a mulher luta pelo que quer. E eles correm. Eles correm ou eles vêm para cima. Depende. Só que a mulher é mais do certo do homem. A mulher hoje em dia, cada vez mais, ela se liberta, né, de todos esses defeitos de educação. O homem tem, de um modo geral, ele tem muito medo da mulher independente, né? Tem, tem muito medo, sim. A mulher que se sustenta por sua própria. E a própria sociedade, né, exige certas posturas do homem que, na verdade, tem alguns que não têm bem resolvido isso. Quando ele tem uma mulher independente, ele reage muito mal, em geral. Quando ele tem uma mulher independente, ele exige que os botões da camisa estejam bem, minha comida... A pasta na escova... Exato. Exato. A minha vez do sapato, pra outro dia, quando ele acordar, tá tudo pronto. Alguma de vocês faz isso pro marido, quem tem? Você fazia isso? Olha, eu acho que é uma troca, né? Quando você ama, quando você gosta... Quer dizer, no meu casamento, sempre foi uma troca. Eu fazia coisas pra ele, ele fazia pra mim. Inclusive, ele ama meus pais, até hoje. No meu caso também, Claudete. Ele tem assim meus pais, com as duas crianças, ele gosta muito. Por exemplo, eu adoro fazer chave. Mas, 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 eu acho que a gente ainda tem que pensar na gente em primeiro lugar. É, mas a maioria... Ah, você é artista, você é independente, a minha camisa está... Olha, eu quero aquela camisa verde. Não, eu tenho 80, porque é aquela verde que tá lavando. E cobra, não é assim? É assim, é assim. O que você falou? Não, foi a Naíbello. A Naíbello falou assim, comprou meia só preta. Aí, as meias pretas estavam lavando. Aí, ele queria meia preta. Então, ele disse assim, quer saber de uma coisa? Vou jogar todas as meias de outra cor. Comprou três coisas de meia preta. Ela não impõe isso, sabe? Porque aquilo... Então, é uma cobrança que a gente... Eu acho que nós, mulheres, nós estamos vivendo um momento em que a gente trabalha dentro de casa, feito louco, e na rua, feito louca, pra dizer que é independente. E os homens estão só olhando pra gente e ainda criticando. Eu acho que tá na hora de olhar... Tá mudando o tema. Tá mudando o tema. Tem homens que fazem essa exigência. A maioria, bem. A maioria, mas... Então, eu sou... Então, eu sou... Então, você tem... Será que eu escolhi os cinco piores? Tem tudo. O tema do programa não é esse. E aí fica meio rústico, né? O tema do programa é saber como é que é o dia a dia na casa da gente. Bom, é igualzinho, é? É, tem cueca, tem camisa, tem água com marido. A gente não trocou. Eu vou ao supermercado, eu lavo roupa na máquina. Eu vou na quitanda. Eu também. Eu vou na quitanda. A quitanda ainda dá pra ir, Roberta. Eu vou na pagaria. Dependendo da quitanda que você vai. Ainda dá pra ir, Alica Fim. Vou tentar. Você pode pegar nos tomates lá. Comendo. Pepino, todas as coisas. Apertar o mamão. É, eu vou, eu vou. Você sempre fala isso, né? Que você tenta fazer uma vida normal. Não, eu vou mesmo. Claro, é como eu. Então eu acho o seguinte, que é tão gostoso, gente. Aquela coisa do artista, isso é uma coisa muito fascinante. Você consegue o sucesso, chega o sucesso, aí começa óculos escuros, disfarça. Isso é uma frescura tão grande. No fundo, né, Patrícia, a gente adora ser reconhecido. A gente adora segurarem a mão da gente. Eu vou ficar se escondendo. E eu continuo a mesma coisa. Como eu disse a minha amiga Roberta, a feira é que é meio difícil. Porque muita gente vai ficar. Mas o resto... Agora a vergonha, a vergonha é quando você coloca óculos escuros, chapéu, tudo. Ah, imagina, pensa que eu não sei quem é você. É claro, a gente reconhece, não adianta nada. Olha, eu não posso usar óculos escuros nem chapéu. Porque se eu der uma risada, eu me entrego na hora. As marcianas pediram a palavra. As vezes tá eu e a gente, porque a gente adora lojinha. Onde tem coisa assim que a gente se interessa, a gente para pra ver ou comprar, né. E as vezes a gente esquece que nós somos as marcianas. Aí o pessoal passa e fica olhando, olhando. Aí nós ficamos olhando uma pra outra e falam... O que será que esse povo tá olhando tanto de nós? Aí eu olho e falo, vamos ver, as vezes é alguma coisa, né. Aí que eles veem, eles veem, aí eles perguntam pra gente, oi, tudo bem, será que dá pra dar um... Aí que a gente vai lembrar que a gente é as marcianas. Mas não tem aquele fã perigoso, não? Aquele fã que chega assim... Não, tem. Insistente, perturbando. Tem, tem, tem. Que não tem um pingo de simancol, não tem? Tem. Faz parte do show, mas é... Depende do lugar também. Porque a gente depende do lugar que vai. Faz parte do show. Aquela cantadinha, né, de leve e tal, pra ver se... O que é que, como você reage? Tem, inclusive, num show das marcianas, um fã, não sei se ele se empolgou, tá? Se bem que ele fez isso daí num momento assim, não sei, ele ficou nu. Foi jogando bota, cueca, tu jogou tudo em cima do palco. Já moda, pega. Aí os guardas, aí eu tava, nós tava cantando, né. Aí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Eu tô cantando um verso, ela entrou cantando outro, né. E continuamos, vocês ficaram nervosas, né. Aí eu olhei pra ela e olhei pra ela e olhei pra mim. Que bonito, onde é que foi isso? Que lugar que foi, queríamos todas fazer show lá. É a hora que tava frio, hein. A gente concatou, né. Mas ele saiu, escreveram lá, notícias populares, escreveu até. Só que ele, a forma que ele escreveu não foi bem aquilo, né. Aí os guardas, na hora, pegou, cobriu, porque tava muito, muito frio, né. E aí a gente, nós olhamos pra Amaral, empresário. É, e com esse frio pelado, ele ia caduro, né. E nós seguimos no show, mas admirada, né. Eu falei, ué, mas... Eu pensei que era uma estátua a hora que eu olhei, mas não era. Aí eu olhei pra ela e ela falou, ó. Eu fui, uuuuh. Nós duas, né. Deu assim pra assustar quando vocês viram? É, é que nós duas. É que nunca tinha acontecido isso, né. Nunca. Não, pela cara dela devia ser. Ô, Hebe, essa é a famosa cantada explícita, né. É. Cantada definitiva. Hebe, você já imaginou se essa moda pega? Nossa senhora. Uá, vamos lançar, né. As marcianas lançaram. Hebe, você pergunta ao José Ricardo, que ele cantou o José Ricardo, o que que aconteceu comigo? Eu não tenho, né, essa postura, essa plástica linda que ela tem. Na postura você tem, a gente não tem esse corpo, né. Você sabe que lá no Internacional, lá em Porto Alegre, aconteceu um negócio muito semelhante. O José Ricardo te conta. Ele ficou pelado? Não, não. Ele estava no show e ele viu o que aconteceu. O que que o rapaz fez comigo? Ah, nós queremos só pra ele. Pode, pode, pode. Eu vou perguntar pra ele como. Foi bem pior do que o rapaz, então, hein. Não, não, agora pode falar. Ele estava do lado. Ele estava do lado. Não, 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 não. Vou ter que fazer o José Ricardo aqui. É, nós contamos o nosso. Ó, até o trailer tem que contar, bem. Aquele auge de tanto amor, e eu naquele clube internacional, aliás, o Silvio Santos estava até apresentando esse espetáculo. O Silvio Santos? O Silvio Santos estava apresentando esse espetáculo. É, no Internacional. Faz muito tempo, então. Já faz bastante tempo. Eu estava no auge do De Tanto Amor. Então, o rapaz foi chegando. Ah, você chegou aqui. É, mas e eu recém-caçada, né? Você acha que eu ia olhar? Mas o homem era lindo, viu? Era um gato mesmo. É, mas eu recém-caçada. Eu acho que ele ia olhar, mas olhou. Ah, não estava nem aí, né? Então, ele veio chegando, veio chegando, veio chegando. E o Zé Ricardo estava assim, do lado, que ele ia entrar depois. E ele, realmente, ele tirou a calça. Ele ficou completo e mostrando pra mim. Ah, eu juro. O nosso não mostrou. E você não deu um pontapé nele, bem? Não, eu continuei cantando. E fiquei ofendida, né? Porque ele dizia, eu te amo, eu te amo. Então, eu fiquei ofendida, recém-caçada, só que eu ia ficar olhando, né? Hoje eu não sei, né? Agora vamos, hoje eu não sei. Hoje eu acho que manda ele aparecer agora. Pra ver se você vai ficar ofendida. As marcianas reclamaram que não mostraram pra mim. Não, não, ele não mostrou. Ele tirou a roupa, ele foi jogando, né? Eles jogam. As coisas assim, no palco pra gente, bilhetinho. Ah, falaram, é a música. Aquela música que vocês estavam cantando, porque ela trouxe tanto amor. Ah, aquela... Ah, era romântica. A música que vocês estavam cantando. Ah, uma que até o Marciano, a Marciano não estava presente, não. Aquela, por favor, meu amor, escuta aqui fora existe alguém. A gente vai fazer... Que pena, né? Tem que fazer intervalos. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e a gente volta já já. Que gostoso. As pessoas se enganam em relação a seus ídolos. A Vanusa começou o programa indignada. Bradou contra o machismo das mulheres. E advogou o talento de nossas cantoras. Roberta Miranda, simplesmente um dos maiores nomes da música romântica, ainda luta para manter-se uma pessoa comum. Maria Creuza, dona da boca mais sensual do Brasil, ressalta a solidão dos hotéis. Mesmo tendo acabado de cantar para milhares de fãs. Mas é feliz fazendo o que faz. Rosemary, que viaja ao Brasil com muito sucesso, recarrega a bateria do espírito no aconchego do lar. As marcianas, vaidosas, cuidam do visual e fazem do trabalho o regime ideal para prolongar a juventude. Selma Reis, que optou por uma carreira mais calma, sabe fazer de tudo numa casa, mas prefere cantar. Claudete Soares, sem filhos, cuida dos pais e sempre foi a rimo de família. Portanto, recomeçar é só mais uma etapa de sua vitoriosa carreira. Patrícia mais ouviu do que falou. Sabe que tem ainda muito o que aprender e curte o dia a dia de uma casa. Se não conseguimos mostrar mais da vida das cantoras, foi por falta de tempo. Mas, deu para perceber que para levar adiante o dom que Deus lhes deu, elas fazem das tripas coração. Boa noite. 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 Boa noite.